Fala galera, Quick aqui na área, 2020 novo, tamo aí, hoje nós vamos analisar o vídeo aí dos lançamentos de janeiro de 2020, segundo a IGN aí, vamos ver quais são os games, qual você quer, comenta aí, vamos falar sobre eles, qual que vai ser o jogo delícias de jogar esse mês e qual que não vai ser, então vamos partir aqui pra nossa página em game, capturar a tela inteira, vocês tão vendo ali ó, todos os nossos aplicativos aí embaixo, então vamos lá ver, Dragon Ball Z e Kakaroto, sempre que saber o que Pilaf estava fazendo durante a Saga de Cell, não, mas o jogo vai te permitir que você saiba, os combates são muitos soldados do Dragon Ball Z, Budokai Tenkaish, com lutas com arenas 3D, cara, é muito Dragon Ball, o que vocês acham, eu acho que é muito Dragon Ball, eles podiam focar no Goku clássico, acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que gosta do Dragon Ball clássico, do Goku pequenininho, assim, quando ele virar um macacão, eu gosto do Z também, mas eu acho a Saga clássica mais legal do que o Z, porque, né, sei lá, eu acho mais da hora o clássico, gosto do Z? Gosto, mas o clássico é melhor, com a câmera colada nas costas dos protagonistas, soltando seus grandes poderes e dando muito soco, mas este não é um jogo de... Só para não dar BO aqui, vamos tentar procurar, é... É... Vamos ver aqui, Games, Januari 2020, por quê? Porque esse evento não tem direitos autorais, top 7 games de... Primeiro jogo vai ser esse aqui do The Walking Dead, Science, não sei o que, esse jogo aqui me chamou a atenção, eu achei que ia ser estilo da Taytales lá, Mas, não, parece que não vai ser, não, parece ser mais interessante esse jogo aí do que o... O jogo da... 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 Pode ir em clique, ele pode ir em clique e é bom também, mas esse aqui parece ser legal Será que eu trago para o canal? Não sei, vamos ver Graficamente ele já é diferente, acho que não deve ser nem o mesmo estudo que está fazendo Olha só isso aí, deve ser bem bacana, hein? Ah, não vai ser em point em clique, vai ser bom isso aí então, vai ser muito louco Ó Jogo aí, vamos ver Final Fantasy Crystal Chronicles Eu acho que eu já joguei esse jogo, eu não lembro, faz tanto tempo que eu joguei isso aí Eu joguei um Não, mas não deve ser, eu joguei um no PSP Esse jogo aí é o Final Fantasy remasterizado, só que os cara melhorou online Pelo que eu estava lendo em umas entrevistas, nos sites de games Eles adicionaram melhorias no sistema online do game E para jogar, porque falaram que a versão anterior era uma bosta para jogar online Então acho que eles vão relançar a preço de jogo novo E a galera vai comprar, porque Final Fantasy vende para a Dedel Monster Hunter World Cara, eu joguei a demo do Monster Hunter, é um jogo que eu queria muito comprar Só que Eu posso falar que está caro, porque teve promoção desse jogo Ele estava por 60 e poucos reais, eu não comprei Eu devia ter comprado, só que eu não tenho certeza se o meu PC vai rodar essa fita ou não Mas esse jogo é muito da hora, mano É um dos jogos mais vendidos da Capcom Acho que é o mais vendido da Capcom Acho que passa todas as franquias, não sei Esse daí era para ser uma DLC e foi lançado como se fosse tipo um novo jogo Mas não é um novo jogo, ou é? Não sei também Não sei nem o que eu estou falando mais Mas esse jogo é muito gostoso, cara Eu joguei a demo dele no PlayStation 4 há muito tempo, cara Quanto tempo ficou disponível eu joguei, cara E jogar com um amigo deve ser muito louco Eu duri se achar amigo que joga isso aqui junto Se você tem um PC e roda essas coisas, você tem um original Troca uma ideia, quem sabe a gente não pode fazer game Ah, esse aqui é o Journey of the Savage Planet A galera está botando mó fé nesse jogo aqui Eu não sei porquê, mas é um jogo que está todo mundo falando Todos os sites que eu vejo a galera falando dele Todo mundo está falando desse jogo Está ansioso para ver como é que vai ser esse jogo Eu não sei, hein São bem jogos que me chamam a atenção Esse tipo de jogos assim Ou são... não sei, cara Se for online passando assim, deve ser legal Não sei nem do que se trata Bem legal Isso aqui é o que? Ah, isso é Moons of Madness Esse jogo aqui era para ser lançado ano passado Ou ele foi lançado ano passado Ah, essa é a versão do PlayStation 4 e Xbox One Não joguei terror Falaram que é bem louco Nos trailers, né Depois disso aí, ele vai pular E vai ter mais uma DLC do Kingdom Hearts Acho que não tem também tantas novidades Esse mês é meio mortão para jogo, né Acho que o grande destaque desse mês vai ser o Dragon Ball Z Kakaroto, velho Não vai ter muita diferença, né Vou copiar o link disso aqui também Para mim colocar lá, né Fontes dos vídeos Então é isso daí, galera O que vocês acham? Qual vai ser o jogo mais da hora? Qual o jogo que vocês querem ver aqui no canal? Se você tem algum Monster Hunter Ou algum jogo que seja online Seu PC rod Se você quer gravar com a gente também Dá um toque aí Tamo junto, mano É nóis, vai gravar Porque nós ainda somos pequenos A hora de fogo grande Aí não vai dar para caber todo mundo num servidor só Mas enquanto a gente está pequeno A gente pode fazer um belo de um gameplay Beleza? Então esse é o vídeo rapidinho aqui Analisando os jogos Os principais jogos de janeiro Obviamente que tem mais Tem jogos indie muito fortes Que vão sair Tem alguns que já saíram Mas é Fica para Ou pode ser outro vídeo Ou sei lá Beleza? Então valeu Falou Fui Aquele abraço Falou